É a primeira vez que a chanceler alemã Angela Merkel se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois das eleições presidenciais de novembro de 2016. Apesar das marcadas diferenças políticas, o encontro visa encontrar estratégias comuns em vários temas fundamentais. Estou profundamente convencida de que a parceria transatlântica, que é baseada em valores comuns, funciona a favor de ambas as partes e não só a favor dos europeus. É com este sentimento que me encontrarei com o presidente Trump na próxima semana. Apesar de alguma distância em relação a Trump, Merkel não esquece que os Estados Unidos são um aliado fundamental da Alemanha e da Europa. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Alemanha. Só no ano passado compraram bens e serviços à maior economia da União Europeia em valores superiores a 100 mil milhões de euros, exportando cerca de 58 mil milhões. Uma vantagem de mais de 50 mil milhões que fica mal na Nova América protecionista de Trump. Números que constituem fontes de tensão entre Washington e Berlim. O presidente Trump já disse que poderia vir a impor direitos tarifários sobre as exportações de automóveis germânicas de até 35%. Além disso, Trump não tem sido tímido quando critica as recentes políticas migratórias e de acolhimento de refugiados por parte da Alemanha. Para o presidente dos Estados Unidos, as decisões alemãs resumem-se numa só palavra. Sabemos o desastre que esta imigração em massa para a Alemanha representou para o país. O crime subiu para níveis sem precedentes. É uma catástrofe. Donald Trump e Angela Merkel deverão abordar temas como a NATO, a Rússia, a Síria, assim como as tensões no Médio Oriente e a relação com a União Europeia. Alguns analistas defendem que as incertezas quanto às políticas de Trump relativamente a Moscou poderiam dissipar-se finalmente nos próximos dias.